O IBR, vocês acompanham de perto lá, professor? Sim, a gente acompanha, a gente tem uma cobertura de OIBR, está na nossa carteira Pimentinhas do professor. O IBR 3, vamos ver. São as ações apimentadas, né? É, 60 centavos é um bom negócio? As ações apimentadas. Demais, né? Que é o que eu falo o seguinte, cara, você tem que ter o arroz e feijão no seu prato. Mas você tem que ter também um bife, tem que ter uma batata frita, né? E tem que, quem gosta, botar uma pimentinha, para dar uma temperada. Então, assim, toda carteira, vale a pena você ter um percentual pequeno. O percentual pequeno é a pimenta. Por isso, se você botar muita pimenta, ninguém come. Sim. Você tem que botar um percentual, pode e deve botar um percentual pequeno de ações ou ativos que tenham esse potencial explosivo de valorização. E a OI é um caso desse. É um caso binário. O que é caso binário? Ela pode explodir, pode ir para 10 reais ou pode quebrar, ir para zero. Então, essa que é a questão do investimento na OI. Você tem aí, tem muita gente otimista com a OI, a questão da fibra ótica, a questão da nova empresa, a questão do 5G. E ela fez um movimento muito interessante também para se tornar uma empresa de fibra ótica. Acho que isso foi muito interessante também. Acho que tudo que ela se propôs a fazer na recuperação judicial, ela conseguiu fazer. Ela entregou aquilo que ela se propôs a fazer, que é muito importante para você ter confiança. Mas o que acontece? O mercado vai penalizando, o mercado não tem muita paciência. Não. O mercado não fica assim, tudo bem, eu vou te dar mais um tempinho. É, eu vou te dar mais um tempo, eu sou paciente. O mercado não tem paciência, o mercado é curto prazo. Então, nesse preço que ela está hoje, ela está muito descontada? Claro que está. Você pega os ativos dela, a base de ativos dela, você nem consegue nem pagar. Tem ali de base de ativos. Mas tem também uma dívida muito grande, tem desafios tecnológicos muito grandes para enfrentar agora. Então, tem que medir sempre o risco. O que eu falo? Quer comprar Oi? Ok. Mas, cara, seja previdente nessa questão. Não vai ter como o colega, o seu conhecido, tinha 30% em Magalu. E não vendeu nada, meu. E eu conheço pessoas que têm 30% em Oi. 50% da carteira em Oi. Aí, cara... Aparece bastante, né? Olha, a pessoa aqui no YouTube. Aí, eu acho assim, eu acho... Ou a pessoa tem pouco dinheiro, também tem isso também. Os caras têm 100 pilas, né? 100 reais. O cara abaixo da mesa, pá, eu tenho 50% da minha carteira, tá em Oi. Aí, quanto tem na carteira? 50 mil. Fala, pô, é mole. Aquela vez, eu vou botar 1 milhão em Oi. 1 milhão de reais em Oi. Então, a pessoa vai com a posição pequena do patrimônio e entender que esse tipo de ação é um tipo de ação binária. Ela pode ter um resultado muito bom, pode te dar um resultado muito bom de valorização, mas pode também virar um mico. Então, quando você tem essa... E a carteira de pimentinhas, ela tem essa pegada, né? A gente tem várias ações desse tipo, entendeu? Entendi. E a gente fala o seguinte, cara, você tem ali umas 8 ações. Se uma der certo... Já paga todas... Uma der certo e as outras 7 virarem pó, você já paga todo o retorno. Tudo que você investiu ali. É que você não acha que está muito mais fácil você investir na Oi hoje do que, sei lá, um ano e meio atrás? Porque ela já enfrentou muitos desafios e estava custando, sei lá, 2 reais ali. Eu acho. Acho que está mais fácil. Ela está com uma... Ela está com um horizonte, né? De... De eventos... Horizonte de eventos, falando bonito, né? Está com um horizonte de eventos mais provável agora, né? Você tinha ali um passado que ela tinha que fazer... Uma treta, né? Tinha que fazer um monte de coisa, né? Aí teve a venda dos ativos. O Anateo. Aí ficou no Cade, na Anateo, para provar. A prova, não aprova. Aquela coisa toda. E tudo isso, né, cara? Tudo isso atrapalha a empresa, né? Porque a empresa tem uma dívida. A dívida está lá comendo. Os juros estão rolando. Ela tem que pagar a parcela da dívida, tem que pagar a parcela dos juros. E quanto mais tempo demora para provar o raio dessa venda, né? Ela ficou enrolada com a questão dos juros. Então, assim, tudo isso foi desmotivando o mercado. O mercado foi... Como eu falei, o mercado... Aí todas as ações caíram para baixo, né? Todas as ações caíram demais. As pimentas são as que mais sofrem. Exato. Aí o que aconteceu? Por que a Oi caiu? Porque tudo caiu. Não é porque também... O mercado teve uma correção de 130 mil para 90 mil. E nessa queda, cara... Você está tudo... Imagina, se a WEG está caindo... Verdade. É uma empresa que parece que tudo dá certo, né? Se a WEG caiu quase... Não, quase não. Caiu 50%. Ela caiu de 44% para 22%. Então, nossa... É o que eu falo. Preço importa. Até para a WEG, né? O pessoal fala que... Ah, é WEG, preço não importa. Não. Preço importa... WEG é WEG. WEG é WEG. Cara, preço importa para qualquer empresa. Até para a WEG, né? Empresa boa fica barata. Então, quem comprou a 44%, Deve ter se sentido na pele quando ela chegou a 22%. Então, cara... Se a WEG caiu, imagina a Oi, que está toda enrolada. Toda enrolada. O cara, nos momentos de crise, Os grandes investidores, eles vão para... Eles migram em direção à qualidade, né? O famoso flight quality. Você está numa situação de risco, você busca qualidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.